Ele se renovou e sempre esteve aqui, agora natalense e ficou fácil decidir. Tenha a mente clara e o coração aberto, ele vem para botar Natal no rumo certo. Ele é conhecido, competente e preparado, estou falando de Carlos Eduardo, eu amo Natal, por isso eu não brinco, portanto é hora de votar no 5-5. Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui, agora natalense e fica fácil decidir, Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui, agora natalense e fica fácil decidir. Pra cuidar da saúde, segurança, educação, Carlos Eduardo tem Natal no coração, pra cuidar do povo, traz muitos projetos, Carlos Eduardo é Natal no rumo certo. Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui, agora natalense e fica fácil decidir. Carlos Eduardo, 5-5 tá aqui, agora natalense e fica fácil decidir. 5-5!